O que é uma coisa mais desagradável do que pernilongo? Aquilo zoando no seu ouvido a noite toda. Pois é, nós podemos resolver isso de uma forma totalmente natural. Pois é, aqueles venenos, spray, até que resolve, mas é muito tóxico. Para quem tem crianças em casa, pessoas de idade, pessoas alérgicas, aquilo é terrível. Então eu vou ensinar para vocês um produto totalmente natural, baratinho, que você pode bater em toda casa. A casa fica cheirosa e espanta todos os mosquitos, principalmente pernilongo. Olha, eu tenho aqui um punhado bem grande de manjericão. Manjericão é ótimo para espantar pernilongo. A essência do manjericão, tá? Então vou um bom punhado mesmo. Citronela, que é aquela folhinha que parece capim-cidreira, olha, tá? Mas o cheiro dela é totalmente diferente. Então eu estou aqui com um bom punhado também da citronela já cortadinha. Eu já tinha colocado aqui no litificador um frasco de vinagre. Então agora nós vamos bater tudo isso aqui rapidinho. Então eu vou bater tudo isso aqui. Tem que bater bem mesmo, tá, gente? Porque veja bem, olha, como fica depois, aqui se você quiser, você pode até reaproveitar, colocar mais um pouco de vinagre aqui e depois bater. Mas por um dia você vai coar esse líquido aqui, ó. Nossa, o perfume disso aqui, gente, é uma delícia pra gente, né? Porque pros pernilongo não é nada agradável não, tá? Então aqui você coar, você vai colocar num vidro com tampa. O que você vai fazer? Depois você vai pegar um quarto de água, pôr num copo, encher com esse líquido e colocar nessa bombinha que você encontra em qualquer mercadinho aí, tá? E vai bater na casa duas a três vezes por dia. A casa fica cheirosa e os pernilongos vão embora. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.